Fala meu nobre, tranquilo? Eu tô bem cansado nos últimos dias, cara. Beças ao bom Deus, o número de pedidos tem aumentado na nossa loja, só que isso me deixou muito cansado, cara. Porque o número de pedido aumentar significa que eu tenho que ir mais vezes fazer as entregas. Que nem agora, sábado, e a gente tá indo lá de novo. Agora mesmo, acabei de sair do ponto pega aqui, tô indo pra casa pra ver se tem mais pedido. E eu só tô falando isso porque às vezes eu fico meio cansado, não consigo trazer vídeos aqui com mais frequência, saca? E justamente por causa disso, que o vídeo de hoje é sobre algo que eu achei muito bizarro. Que é o novo WSA com a Google Play Store. Afinal, imagina comigo a seguinte ideia. Você tem um PC com Windows 11 e toda vez que você quiser acessar a Google Play Store, é só você abrir o seu menu iniciar e clicar aqui em Google Play Store. Que depois de alguns segundos, a Google Play Store vai abrir com todos os serviços do Google funcionais no seu Windows 11 de PC. Eu testei o aplicativo do YouTube, que eu acho a interface muito melhor do que o site, inclusive. Eu testei o Telegram X, eu cheguei a testar até o CPU-Z, mano. Que mostrou o nosso hardware aqui, um em 5 básico de 11ª geração. Você vai aqui do lado, você tem 6 GB de RAM nessa versão do Android. Você tem 128 GB nessa versão do Android. E aqui Windows x86, x64. Tudo isso sendo reconhecido como Google Pixel 5. O que significa que se você baixar o Google Photos, de quebra você ainda vai ter o serviço do Google Photos com fotos ilimitadas. A transferência entre o Android e o Windows é bizarra e super instantânea. Aqui a gente tá no Telegram X do Android, daí a gente minimiza aqui. Tá na Google Play Store do Android, minimiza. E já tá na interface do Windows 11. A gente pode abrir o Unigran aqui, que é o Telegram do Windows 11. Você pode abrir a sua Microsoft Store aqui, que ela já carrega instantaneamente, cara. Quando esse projeto de trazer o Android pro PC surgiu em meados de 2021, A Microsoft não podia trazer a Google Play Store justamente porque a Google odeia a Microsoft. Caso vocês não saibam, inclusive, a Google foi uma das principais responsáveis pro projeto do Windows Phone não ir pra frente. Então a Google nunca ia liberar o licenciamento dos Gaps pra você poder usar no Windows 11, saca? Porque ele ia se tornar um sistema muito completo. E foi justamente por isso que a Microsoft fez o subsistema Windows para Android, baseado no Android AOSP. Sem nenhum toque do Google. E foi aí que a comunidade pegou esse mesmo subsistema e adicionou os Gaps. Mais precisamente, os Nick Gaps. Gaps, caso vocês não saibam, são os aplicativos do Google que você instala em Custom Rons, por exemplo. A comunidade fez isso num único arquivo que você só precisa dar dois toques pra ele começar a instalação. E ele funciona no Windows 10 e no Windows 11. Em outras palavras, é esse arquivinho aqui que eu já extraí. E eu contei uma leve mentirinha pra vocês. Eles não usam os Nick Gaps, eles usam o Mind the Gaps. Que funciona da mesma forma. São Gaps pra você instalar em Custom Rons que eles instalaram no subsistema do Android. Eu tentei aqui na minha máquina essa versão aqui com MyDisk, só que por algum motivo ela não foi. Só que essa daqui com o Kernel Super SU e o Mind the Gaps, baseado no Android 13, foi normalmente. E a única coisa que você vai fazer é baixar o arquivo, extrair o arquivo, dar dois toques nessa pastinha aqui. Dois toques na pastinha novamente. E rodar esse arquivo aqui, o RUN. Esse arquivinho ponto bate aqui. Você dá um toque nele, espera ele abrir, vai carregar essa telinha aqui. Você dá todas as permissões e ele já começa a instalação automaticamente, sem você precisar fazer nada. Como eu já tinha instalado, aparentemente ele vai remover aqui. Porém é um processo muito rápido e muito simples pra você ter Android com a Google Play Store no seu PC, mano. Eu sinceramente fiquei bobo com a ideia desse projeto, porque eu tinha esse tablet aqui, que ele roda o Windows 11. Isso daqui que você tá vendo é um tablet, tá ligado? Um tablet com i5, com SSD de 512GB, com 16GB de RAM. Ele rodava o Android 11. Daí, tipo, você mexer na interface touch do Android 11 é legalzinho, só que não é tão legal quanto você mexer na interface do Android, tá ligado? E a ideia de você poder rodar todos os aplicativos Android numa interface touch, num tablet, tipo, me pegou muito, cara. Porque, literalmente, o meu tablet virou híbrido. Eu vou poder fazer muito mais coisa do que normalmente eu já poderia fazer com ele, tá ligado? Só que antes de fazer tanta propaganda sobre isso daqui, você precisa saber de uma coisa muito óbvia. Primeira coisa, isso daqui vai rodar péssimo se você não tiver um SSD. A segunda coisa, isso daqui come muita RAM, cara. Eu tenho 16GB de RAM nesse tablet aqui, e como você tá vendo, metade tá sendo usada. E, tipo, não tem nada aberto, cara. Só o gerenciador de tarefas. E tudo isso, por que que acontece? Quando você vai aqui na sua tela inicial e tudo mais, você vê os aplicativos que você instalou do Android, o DevCheck, por exemplo, você percebe que ele aloca 6GB de RAM pro seu Android. E esse 6GB de RAM, normalmente, é consumido, viu? Aqui, por exemplo, ele tá consumindo só 1GB desses 6GB, e você tem meio que dois sistemas rodando em uma única máquina. Então, é meio óbvio isso. Se você tiver pouca memória RAM, se você não tiver um SSD, não instale. Não adianta você, tipo, sair instalando, não ver o vídeo completo, não ver essa parte aqui que eu te aviso. Depois ficar comentando aí, ai meu Deus, meu PC ficou lento, viu? Não gostei do resultado. Se você não tiver um SSD, e se você tiver pouca memória RAM, não faça a instalação. Aqui, como você tá vendo, não tem nada aberto na barra de status. E vamos abrir aqui pra ver o consumo de RAM novamente. Olha só, 55% da RAM consumida, tá ligado? Tipo, não tem nada, nada aberto. Vamos abrir aqui pra ver se tem ao menos algum aplicativozinho aqui, ó, ó. Tem o aplicativo da HTC, tem o Unigran, e tem o aplicativo da Nokia. Três aplicativos que, obviamente, não estão consumindo 8.6GB de RAM. Então, novamente, você tem pouca RAM, e se você não tem um SSD, não faça a instalação. Eu já mostrei a instalação, já mostrei os aplicativos funcionando, já mostrei tudo. E pra ser mais transparente ainda com vocês, e mostrar quanto de RAM que essa parada consome, esse primeiro arquivo aqui, ó, o WMMM, WSA, que é o Windows Subsystem Android, tá consumindo 2.7GB de RAM. E de quebra, aqui embaixo, debaixo do Edge, Windows Subsystem for Android, tá consumindo 200MB de RAM. Só, e já foi 3GB de RAM. Então, eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham entendido. É uma proposta legal, funciona super bem, às vezes demora um pouco pra abrir os aplicativos, se o Subsystem não tiver totalmente carregado. Lembrando que tem a opção de você deixar o Subsystem desativado e ativar só quando você for abrir um aplicativo, só que aí os aplicativos vão demorar um pouco mais pra carregar. Aqui, ó, desligue o Subsystem para Android. Mas eu gostei da funcionalidade, viu? A ideia de você, tipo, sei lá, tá no aplicativo da Shopee no seu PC, e conseguir fazer as compras usando o cupom de desconto, que no site eles não deixam você usar os cupons de desconto e os cupons de frete, é algo muito cômodo, saca? Então, basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje, e daqui a pouquinho vai ter outro, hein? Então cola lá e deixa o like aí pra gente.